O que é o torcedor? Um pouquinho decepcionado por jogar em casa onde tão forte sempre fomos e não validar a estreia fora de casa que fizemos com o Liverpool. Hoje tínhamos a oportunidade de nos mantermos na liderança do grupo, infelizmente não. Mas lembrar também que é a segunda rodada da Copa Libertadores da América, a gente não está aqui falando sobre uma possível eliminação longe disso. A gente está avaliando um jogo que infelizmente o resultado não ocorreu, que não faltou empenho pelos atletas. E que a gente avalia outros fatores projetando o que vem pela frente, que é um jogo difícil na segunda rodada do Campeonato Brasileiro contra o Goiás. E especialmente o jogo da volta da Copa do Brasil, que é uma competição que a gente vai com certeza gastar todas as nossas fichas para permanecer. Respeitando um adversário duro e um placar infelizmente negativo. O Fernando, na qual é um profissional assim como todos os demais que a gente tem um respeito muito grande. Hoje a gente era impossível de conversar muito, tamanha a dor de cabeça que todos nós estávamos, chateados, cabisbaixos. Ele foi para a coletiva com o Fausto, retornou, fechamos com os atletas e todo mundo foi para as suas casas. Então amanhã a gente volta a se reunir muito cedo, assim como todos os dias. Não tem uma reunião marcada amanhã de manhã, já é uma dinâmica natural de todo profissional no departamento de futebol chegar muito cedo para trabalhar. E assim a gente conversa, a gente escuta o Fernando um pouquinho, a gente pondera também aquilo que a gente viu, aquilo que a gente repensa e acredita para o futuro do clube para tomar a melhor decisão junto com o nosso presidente. Agora, Alessandro, você é um cara bastante experiente, já viu o técnico saindo, o técnico entrando e as coisas vão evoluindo, né? A gente sabe quando o dirigente começa a falar que o técnico está prestigiado, né? Você acha que está nesse ponto, o Fernando Lázaro, que está nesse ponto de já ter avançado essa situação do técnico balançar? Ô Belo, eu entendo assim que talvez vocês procurem receber uma palavra que seja mais objetiva para um sim ou para um não nesse momento. Mas não é necessariamente o que eu vim fazer aqui. Eu não deixaria de passar aqui para falar com vocês, assim como o nosso presidente, para falar com o nosso torcedor também, para reconhecer dessa decepção, dessa chateação, da não manutenção da liderança do grupo da Libertadores, que tem uma caminhada importante pela frente e é aí que a gente precisa avaliar com muita calma, com muita segurança e principalmente o respeito a qualquer profissional, especialmente ao Fernando, que não chegou ontem no clube e por mais jovem que seja na própria carreira, já mostrou também do potencial dele nas vitórias que liderou. Mas a gente sabe de uma coisa e o quão difícil que é, o mais importante que a gente precisa nesse momento, que são os resultados. Olhando para o que vem na Copa do Brasil, nunca, 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 nunca iniciar um campeonato brasileiro ruim, porque para um time grande é sempre muito complexo você ficar patinando logo no início dessa competição. Sobre a Libertadores, a gente tem uma trajetória importante pela frente, por mais negativo que tenha sido o jogo de hoje. Mas nós temos ainda mais um jogo em casa para duas saídas e um término em casa. Então, a Libertadores está começando, infelizmente deixamos de passar a oportunidade de sermos líderes da competição, estreamos no campeonato brasileiro e vamos dar muita atenção a ele e tem a parte mais importante disso que é quarta-feira que vem, que daí a gente precisa estar emocionalmente, tecnicamente e fisicamente, todos muito preparados para o desafio que a gente vai ter. Só para abreviar, você falou que não veio para cá dizer nem sim nem não para a pergunta objetiva que a gente está todo mundo fazendo, que é se o técnico vai ficar ou não, é isso? A gente tem que esfriar um pouco a cabeça, né, Bela? Eu estou chateado assim como os atletas estão, o Fernando também, o presidente, todo mundo, o torcedor, então, nem se fala para o torcedor, está muito mais chateado, se me perdoem a palavra, o torcedor está puto para caramba. Mas a gente tem que ter razão nesse momento, avaliar bastante tudo o que foi feito até o momento, o que projeta-se para frente enquanto dificuldade, enquanto posicionamento que a gente quer que a instituição ocupe nas competições que disputaremos, então, não dá para chegar aqui para vocês e passar uma posição oficial do clube sem antes definir principalmente com os profissionais. Qual é o limite para a permanência do Fernando Lácio? É a mesma resposta que eu acabei de dar, né, quando você faz uma pergunta assim com todo respeito à tua pergunta, você está querendo uma resposta imediata, né, então a gente está trazendo para vocês aqui que com cabeça fria e não nesse momento onde todo mundo está extremamente decepcionado com o resultado, a decisão vai ser tomada. Alessandro, eu queria, independentemente da situação dele, que você falasse do desempenho do time, que aparentemente desde que voltou ali da parada, as coisas parecem que não estão acontecendo. Você concorda ou você acha que a crítica é muito pesada no sentido ou você também não, e vocês da diretoria também não estão gostando, porque o time parece ter perdido um pouco, o Guedes fala em perder o essência que estava vindo jogando, o time perdeu o essência. Eu queria que você fizesse você a análise também. Vamos lá, a gente infelizmente foi eliminado do Ituano e fica 21 dias trabalhando e estreia na Libertadores e faz um, por mais que o primeiro tempo não tenha sido um primeiro tempo convincente, e o gol do Bolbena nos traz ali uma tranquilidade para depois fazer um placar mais elástico e estrear muito bem fora de casa, mas valorizar que uma estreia fora de casa é sempre muito complexa e grandes clubes não conseguiam. Agora, decepcionante foi contra o Remo, a gente sabe muito bem, nós não conseguimos produzir nada naquela partida, em todos os planos que ali tínhamos, seja ele tático, técnico ou físico, nada, infelizmente, conseguimos reproduzir, e apagamos ali naquela derrota contra o Remo que tínhamos feito há alguns dias atrás contra o Liverpool na estreia da Libertadores. Contra o Cruzeiro foi um jogo muito igual entre as duas equipes e pouquíssimas chances ocorreram e o Corinthians aproveitou, e hoje a gente teve bastante dificuldade contra uma equipe muito bem organizada, de um treinador que tem uma estratégia muito clara e já trabalha dessa estratégia há mais de dois anos e meio. Então, assim, para um clube como o nosso, se oscilar, isso é muito complicado. A gente precisa, na verdade, de uma sequência positiva e dar sinais ali de que as coisas caminharão bem para uma disputa mais em alto nível naquela competição, porque você ganha uma, perde outra, ganha um, perde outra, fica um pouco complicado, o torcedor mesmo fica bastante inseguro com relação a isso. Então, o que a gente tem conversado com os atletas e com o próprio Fernando é justamente isso, a gente precisa encontrar um melhor equilíbrio, uma melhor performance para trazer mais segurança nas ações dos atletas dentro do campo e principalmente o torcedor enxergar isso. Enquanto a gente não encontrar todos esses componentes ao mesmo tempo, a gente fica patinando, como vai lá, faz um grande jogo e depois faz um péssimo jogo. Hoje, por exemplo, nos aspectos comprometimento, entrega, não faltou de ninguém, todos os atletas se dedicaram ao máximo, nós tínhamos um adversário muito duro realmente. Então, é saber com muita frieza analisar cada parte, cada partida no caso e cada momento, cada etapa desse recente momento nosso aí, do livro para cá. Obrigado. Obrigado.